E a prática regular de esportes faz bem em qualquer fase da vida, especialmente para o idoso. Esse é um dos melhores meios de se manter ativo, disposto e com boa saúde. O Outro Olhar de hoje mostra uma dupla que levou a amizade para as quadras e se mantém em ótima forma. A produção é da Z Filmes. Eu sempre fui esportista, desde os vinte e poucos anos. É uns 15, 20 anos que a gente se acompanha aí. A idade te dá mais experiência, sabe? Eu digo para você que na quadra os caminhos ficam mais curtos, sem curto caminho, né? Mas vai ficando um pouco mais lento, é natural, né? Por causa da idade. Quem vive muito, geralmente, são aquelas pessoas que mais gostam de viver. O que se deve fazer também é ter bons hábitos, né? Comer, ter uma boa alimentação e fazer os exercícios, se manter ativo. Ter uma vida realmente plena de atividades agradáveis e bons hábitos. Uma das coisas importantes que a gente adquire na prática de esporte é o desenvolvimento de novas amizades sempre. Isso é uma coisa muito importante, né, Milton? Isso é bom mesmo. Se parar, é ferruja, não. Pode parar. Eu pretendo jogar muito tempo ainda, pelo menos uns 10 anos, no mínimo. Rebando Pagas Rebando Pagas Rebando Pagas Obrigado.